Música 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 Tá sendo uma semana como as outras né Bem intensa, bem já pensando no nosso próximo adversário para o Dan Torres E entendendo o que o Fernando está nos passando para a gente chegar lá Todos alinhados para a gente fazer mais uma grande partida Música Primeiro eu queria agradecer a todos os torcedores que votaram lá Fiz dois gols né, mas para ser esses dois gols tem todo um trabalho em equipe E o que mais importante foi a vitória né Que nos dá mais confiança e mais tranquilidade para trabalhar na semana Para o próximo jogo que vai ser difícil Música 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 Música